Oi meninas, tudo bem? Então, depois da minha grande descoberta, né, que filma com flash, fiquei super animada para gravar de novo. Eu tenho 15 minutinhos, tá, para gravar antes de ir para a faculdade, que é as comprinhas que a minha mãe fez para mim lá em Miami, ok? Bom, então, eu vou começar com o mais pequenininho, que é esse aqui, é um lip balm, gente, é de chiclete, mas tem um cheiro muito forte de chiclete. Ele é enorme, tá, nem vou abrir tudo que ele é enorme. E aqui tá falando que é lipstick, bubegum, não sei, é chiclete em inglês. E ele hidrata muito, gente, vocês não têm ideia disso, ó. Só que eu não sei quanto, acho que foi 1 dólar e 50 centos, acho que ou em 50. E, não sei, Claires, que é a marca, ela comprou, acho que em alguma loja de perfumaria, baratinho. Então, ela me deu também, ela trouxe esse estojo. Ela disse que era para combinar com a enfermagem, só que eu acho que suja muito, né? Mas esse aqui, esse modelo é novo, eu não sei se chegou no Brasil, que é desse macaquinho agora, tá vendo? Esse aqui é a Aruna, nome dele, ou dela, não sei. E é invernizado, tá vendo? O que não dá... Eu acho que suja menos esse invernizado. Não sei, né? Vamos ver. Até agora não sujou, tô levando pra faculdade. Porque o meu outro é esse. E esse aqui. Esse aqui é o de pano. Dá uma grande diferença, né? Esse aqui brilha mais. E o macaquinho velho. Então, de roupa, meninas, ela deu esse moletom, tá? É meio que boca de sino. Tem um estrazinho. É assim. Normalzinho. Ainda não usei esse. Mas, o que eu amei mesmo, que ela me trouxe, foi este casaco aqui. Da Aeropostale. Ah, bom. Aqui, né? Se ler Aeropostale. Não sei se ela fala Aeropostale. Mas, é assim. Eu achei lindinho, lindinho, gente. Cheio de brilho. Rosa. Azul, marinho e rosa. Uma coisa que eu adoro. Ele é assim. E tem o capuz. E ele é flamelado. Por dentro. Que esquenta muito, muito, muito. Ela disse que lá não tem migalha, gente. Lá é uma coisa, assim. Tudo em excesso. Comida, produção. E lá é muito barato as coisas. Foi o que ela me falou. Eu usei essa camiseta no último vídeo. Aeropostale. Ou Aeropostale. Não sei. Também. Tá? E eu fiz um post no blog. Esse aqui é polo. E ela é bem cofridinha. Até a cintura. Eu fiz um post no blog com todas as fotos das coisas que ela me trouxe. Vou pôr o link aqui embaixo. Porque tem umas coisas que não estão aqui. Tem uma camisetinha que tá lavando já. Que é uma menininha com uma câmera fotográfica assim na mão. E uma camiseta pro meu namorado que ela trouxe. Que eu também tirei foto e coloquei lá. Então. Ai, deixa eu mostrar isso aqui, gente. Olha o tamanho disso. Custou... 5,50. Gente. Dólares. Olha isso. Tipo, quase 10 reais aqui, né? Isso aqui que eu achei que custou caro, né? Ele é todo floridinho. Só que olha o tamanho desse tic tac. Gente, é pra prender mesmo, né? Porque... Gente, isso aqui prende muito o cabelo. Eu testei. Só que eu não vou com isso, né? Eu fico com isso aqui em casa, logicamente. Ela compra outro pra uma prima minha. E vem assim. E esse aqui foi pra minha avó. Não conhecia, gente, esse hidratante. Black. Tem outras cores. Que promete suavidade e maciez. Pro vitamina B5. Essa luz LED tá bem cegando aqui. Mas é Kevin Nichols. 500ml. Eu passei. Ele fica com aquele cheirinho de boneca nova. Sabe? Aquele plástico novinho, gostoso. Então. Ele é bem grande, gente. Olha o tamanho dele. Gente, bastante. Eu não tô usando porque é da minha avó. Eu tenho um outro aí da Natura. Que eu tô usando. Que eu tô amando. Preciso fazer uma resenha de favoritos. E é esse. Esse aqui... Esse aqui do meu avó é bom. Né? Não sei o preço desse. Mas vende aqui no Brasil. Eu dei uma pesquisada e vende aqui no Brasil. E, lógico, vou deixar o melhor por último, gente. Olha. Infelizmente, né? Comprinhas. Isso é rapidinho. Ela... Eu pedi o perfume do Angel. Quem não sabe, o Angel é um perfume de um marco da história aí de... Sei lá que ano. Acho que em 1992, 94. Por aí. 95. Enfim. Eu pedi pra ela trazer o Angel, gente. E ela me trouxe o Angel. Só que em vez de ela trazer o Angel, ela trouxe hidratante também. E uma desinceria também. E tipo, olha isso como é barato, gente. Aqui ela deixou o preço. Olha como é barato. Por exemplo, desse tamanho aqui, que eu vou mostrar, aqui no Brasil, tá 380. Gente. Um perfuminho, 380 reais, aqui no Brasil. E ela pagou os 3. 85 dólares. Gente, isso de matar, né? Por que que aqui é tão caro? Esses impostos, vou falar pra vocês. Então, gente. Olha, essa necessaire é linda. Linda, linda, linda. E ela é de... Ai, eu não sei o nome desse tecido. Mas ele brilha muito. Não sei se aí vai dar pra ver, mas ele brilha muito. E aqui tem o... O símbolo do perfume. E é aqui o nome, tá? Da criadora. Então, olha. Vem até o perfume, já. Ele é tão forte que ele é. Aí abre. Por dentro, ele é bem almofadado, assim. Mas, nossa, gente. É uma... Um capricho de necessaire isso aqui. E aí vem o hidratante. Eu amo esse nome também. Porque Angel combinou muito com esse cheiro. Porque é um cheiro magnífico. Eu não sei pronunciar o nome dela, mas eu acho que é ela. Que é TR. Mas eu acho que é mulher. Porque eu vi que ela era uma mulher. E ele vem assim. Ele tem o mesmo cheirinho que o meu perfume. Só que ele tem uma diferenciada porque ele tem que ser mais leve, né? Porque o perfume é muito forte. Muito forte. Então, se você for usar o perfume hidratante, manera um pouco de hidratante. Senão vai ficar muito enjoativo. Pra quem não sabe, o Angel é um perfume doce. De baunilha. Gente, vê a história desse perfume. É inacreditável a história desse perfume. Como que eles descobriram o cheiro. Aí vem... Peraí. Usa um cartãozinho aqui dentro. Uns negocinhos. Inglês. E... Ou melhor, o perfume. Então. Eu tinha um desse tamanho. Maiorzão, assim. Só que a minha mãe está no casamento dela, né? Então ela deixou o restinho e deu pra mim. Só que eu tinha oito anos. Então, desde que eu só pensou oito anos. Eu queria ter esse perfume de novo. E aqui é muito caro. Muito caro. Eu quase achei um por 500 reais do grande. Só que eu acho que compensa mais. Então. É... Gente, é maravilhoso. Olha o designer desse perfume. Gente. Ele é maravilhoso. Eu tô até maravilhada, né? De ver. Eu vou até passar. Antes de ir pra faculdade. Ai, gente. Adoro. Só sei que... Alguém me escreveu assim no ESC. Uma pessoa que tá usando o Angel. Uma mulher que tá usando o Angel. É facilmente notada. Porque ele é muito... Ele... Assim. Não é aquele... Se você passar muito exagerado. Ele vai... Ele vai no ambiente e alastra. Então tem que maneirar com esse perfume. Tem que ter o maior cuidado possível. De você não exagerar. Tipo, três tá ótimo. Eu comecei com uma pra ir pra faculdade. Ai eu falei pro meu amigo. Tá muito cheiro? Ele falou que não. Só se chegasse muito perto. Ai eu comecei com duas. Esperradinhas. Ai eu fui no outro dia. E ele falou que ai tava mais cheirando. Se eu tivesse perto. Daí eu passei as três. E fiquei com as três. Porque dai, né. Um contato daqui até ai já dá pra sentir. Porque ele é muito gostoso. Tá? Se alguém conhecer. Sabe do que eu tô falando. E aqui. Esse hidratante. Que tem uma consistência bem... Bem suave. Bem suave. Ele é bem aguadinho. Sabe? Então ele dispersa muito na pele. Ele desliza muito facilmente. E é muito absorvido. Absorve muito rápido. Então essas foram as comprinhas que ela me fez. Gente. Ela vai de novo pra lá. Só não vou contar o mês. Né? Vamos ver o que ela vai me trazer. Se ela vai me trazer umas comprinhas. Eu mostro pra vocês. Porque agora eu já tenho tudo o que eu queria. Porque o principal era o perfume. Aquilo lá deve ser barato. E ela me trouxe. Como uma surpresa. Em dão da hidratante. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa a falação. Que eu tô animada. Que você fecha na minha cara. Não sei como que ficou. Tá? Espero que vocês tenham gostado. E eu preciso ir pra faculdade agora, gente. Tchau. Muito obrigada por assistirem. Um beijo.